E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E como vocês sabem, o clone foi liberado, rapaziada E é o seguinte, acontece que eu abrindo aí pela manhã alguns baús O meu baú grátis, quando eu abri, olha o que aconteceu aqui do lado, rapaziada Isso mesmo, consegui a carta do clone num baú grátis, mano E aí eu fui testar essa carta do clone pra ver como seria ela aí no jogo, né? Como seria na realidade, porque eu testei ela no desenvolvedor Mas aí, contra os outros caras, seria um pouco diferente de repente Vamos ver aí, e aí eu testei alguns decks, cheguei a alguns decks diferentes E voltei aí pra um deck que eu jogava há um tempo atrás Que é o meu deck aéreo Aquele deck aéreo que eu curtia muito, que eu sempre utilizava e trazia coisas pra vocês aqui, rapaziada Então, vou mostrar pra vocês esse deck aéreo e também vou fazer o seguinte Bom, vamos lá, vou fazer o seguinte Eu tenho aqui a promoção, ó, eu tô com clone aqui, tá nível 1 ainda E eu tenho a promoção aqui pra comprar ele com 400 gemas ainda Eu quero comprar essa carta, essas cartas, né? Essas 10 cartas por 400 gemas Pra melhorar aí o nível da tropa clonada Então, vamos comprar agora e a gente vai ver aí como foi essas batalhas E vamos ver aí como ele é realmente na prática, nesse deck que eu montei Que eu vou mostrar pra vocês agora Bom, vamos lá, vamos comprar primeiro aqui o clone 400 gemas, partiu, vem que vem, só vem já É agora, rapaziada, eu quero agora essas cartas 400 cartas, é, 400 gemas por 10 cartas Tá, calma, calma, Bruno, calma Bom, o deck é esse, Lava Hound, Dragão, Mega Servo É Baby Dragon, né, Mega Servo Servos, Barbaros, Valkyria Aí eu tirei as flechas e coloquei o clone E também tem a... tirei o choque pra colocar o clone E também tem aqui a bola de fogo Bom, vamos aumentar aqui, vamos ver até onde vai conseguir Onde eu tenho dinheiro também, né, rapaziada 400 aqui pra poder passar pro nível 2 E aumentar mais um nível ali Vamos lá, foi Já foi pro nível 2 Vamos lá, vamos ver o que agora dá pra fazer aqui Dá pra ir pra mais uma, um nível aqui Nível 3 com 2 mil em ouro ali, ó Vai pro nível, é, nível 8 do comum E do épico ali, nível 3, que é o máximo Bom, e o lendário ainda continua, vamos lá 2 mil, foi Já É isso aí, rapaziada Agora acho que não dá mais Agora eu vou precisar de mais 5 cartas Mas pelo menos já melhoramos alguns níveis aí De tropa clonada E é isso daí Vamos que vamos Esse é o deck E agora eu vou mostrar pra vocês aí Como vai ser esse deck aí Na prática, rapaziada Rapaziada, é o seguinte Dá uma olhada nisso daqui, ó Eu vim aqui e testei esse deck No grande desafio, rapaziada E aí eu consegui 4 vitórias E não perdi nenhuma ainda Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó As vitórias foram essas daqui, ó 2x0, 2x1 E 1x0 E depois 1x0 Então os 4 jogos que eu joguei Com esse deck Foram vitórias E não Te falar que não foram difíceis, rapaziada Bom, vamos ver aí Eu vou mostrar pra vocês aqui Antes Algumas batalhas E aí a gente vê Se dá tempo de fazer uma também ao vivo Bom, eu vou mostrar essa daqui pra vocês Que eu achei muito legal, cara Como ela funcionou E vamos ver aí como vai ser Vamos lá Entrando aqui, ó Esse foi o deck que eu escolhi pra poder Foi depois de um deck que eu testei E eu acabei vindo nesse deck Que é o deck de Lava Hound com Baby Dragon E aí eu levei o clone pra poder Dar uma ajuda também Bom, vamos lá Vamos ver aqui como foi que eu coloquei Como eu comecei esse jogo E como se desenrolou aí Coloquei ali a Valkyria E aí ele meteu o Mega Servo E o Lançador Então eu já vi que era um deck aí de Lançador Que normalmente é um deck muito chato Que ele vai levando, levando Até destruir a sua torre Bom, ele colocou ali o Lava Hound também Então eu falei Opa Deck doido aí, irmão Lava Hound com Com o Lançador, né E aí eu tinha que me preocupar com o Lançador Com o Lançador que vinha por trás E com o Lava Hound que ia explodir, né Manos E aí eu fui em contra-ataque ali Com o Baby Dragon e o Mega Servo Coloquei o meu Lava Hound atrás E aí eu ia utilizar a minha carta do clone agora A única preocupação é na hora que eu jogo o clone As cartas param de atacar Ou resetam aí, né Ele colocou ali muito bem A flecha E zerou ali Tirou o meu clone E também os Lava Hounds Os Lava Pups do clone E na sequência conseguimos atirar muito dano E acabar derrubando a torre dele Porque um Lava Hound O Lava Hound original Continuou lá na tela Dando porrada na torre Depois virou o Lava Pups E eu ainda meti o Mega Servo por trás Mega Servo não É, Servinhos, né E aí agora a gente tem que controlar Essa vantagem E também de repente De tentar derrubar o outro lado Ele ligeiro, ele mudou o lado Já que ele não tinha derrubado tanto A torre do lado esquerdo aqui embaixo Ele mudou porque ele sabia Que eu ia atacar lá E aí, dessa forma Ele vai tentar de alguma forma Tentar uma sorte aí Tentar derrubar a minha torre da direita Pra empatar o jogo, né Porque se ele foca na da esquerda Eu consigo derrubar a da direita Mais facilmente Então, ele fez o certo ali Mudou o foco E foi pra cima Eu vi ali que ia dar pra segurar ali O Lava Hound e o lançador E soltei meu Lava Hound lá Pra já ir dando dano na torre dele Ele me surpreendeu Com o cemitério E aí eu coloquei a levar o kill ali E falei, meu Tentar tomar o mínimo possível de dano E vamos que vamos O Lava Hound ali Eu consegui clonar ele E aí teve dois Lava Pups Mas ele jogou a flecha dele E conseguiu se defender Foi bem Não consegui tirar muita vida ali Da torre dele Ele meteu ali O Lava Hound por trás também Clonou o Lava Hound Clonou o Mega Servo Eu não tinha ali Não ia gastar minha bombona, né Minha bola de fogo naquela hora Mas Soltei na sequência E aí consegui me defender aí Sem tomar muito dano Acho que tomei só 200 Nesse combo dele Bom Coloquei o Lava Hound lá em cima Pra ficar Chamando atenção E o Baby Dragon Consegui dar dano também Então eu fiquei com dois Lava Hound Dois Baby Dragon Dano dano na torre dele Veio o Lava Pup Ele soltou a flecha E ficou o Lava Pup do outro Do original E aí ele não tinha flecha Pra defender Resultado Derrubamos A torre dele E metemos Dois a zero Tranquilamente Você viu o poder Desse deck aí Aéreo Rapaziada Foi muito legal Foi muito legal Bom Vou mostrar aqui a outra Pra vocês Esse que foi dois a um Também Que foi uma batalha bacana Ele veio com um Lava Hound Ele veio com um deck Meio maluco aí De pedreirinha Ele queria montar Várias Várias construções Pra me atrapalhar E vocês vão ver Que no começo Eu fiquei meio perdido Eu falei Opa Tive que me adaptar Ao estilo de jogo dele Pra tentar contra-atacar E matar o jogo Rapaziada Bom, vamos lá Eu comecei ali atacando Comecei ali Soltando o meu Lava Hound Ele jogou do outro lado Que foi muito inteligente Da parte dele Os bárbaros, né Os bárbaros saindo Do quartel de bárbaros Isso dá um trabalho danado É muito ruim, cara E aí eu soltei Minha valquirinha Que ela dava com certeza Conta do recado Soltei ali o bebê dragão Pra poder destruir Esses servos Ele vai conseguir destruir Mas acho que vai Morrer Morreu ali o Lava Hound Mas conseguimos tirar Bastante dano ali Da torre dele Até que ele soltasse As flechas, né mano Bom Conseguimos tirar bastante Ali do outro lado Estamos conseguindo tirar Aqui do lado de cá A gente conseguiu segurar Tranquilamente Então voltou aí Ao momento que eu tô Mais tranquilo no jogo Sendo que a torre dele Já tá com muito pouca vida E aí vamos pra cima, né irmão Bom, ele tá vindo ali ó Com agora com os Fornalha, né E o quartel De barbas Eu falei Meu, vou segurar aqui Do outro lado Sempre com a valquíria E vou pra cima Do outro lado Com o mega servo E com o lava hound Vocês vão ver Que vai dar muito certo Eu deixei quase Que o barbro dele Destruí toda a minha torre lá E aí na hora certa Eu soltei ali Minha valquíria Do outro lado A torre caindo Já era o mega servo E os lava pups Seguraram e bateram Muito ali na torre Derrubaram 1x0 pra mim E aí é o momento De tentar reverter ali Começar a segurar Do lado esquerdo Essa investida dele E tentar derrubar A torre dele Bom, vamos lá Vamos pra cima aqui Ele colocou o gigante Aí ele me surpreendeu Porque ele não tinha colocado ainda E aí eu tive que Tentar mudar aí Me adaptar A essa mudança aí Que ele fez no ataque E tentar me defender Ele levou bastante Da minha vida Porque ele mudou Aí ele me pegou De calça curta Vamos dizer assim E aí ele conseguiu Levar bastante Da vida da torre lá Bom Eu tô ali Jogando com mais calma E tentando segurar ali A investida dele Ele tá vindo com Olha, ele colocou 6 Bárbaros nesse momento Na tela E aí eu coloquei ali Meu bárbaro E aí eu coloquei Meu mega servo Coloquei o mega servo E aí jogar a bombona Pra acabar com tudo isso daí E ficar um pouco mais tranquilo Né rapaziada Ele colocou ali O dragão infernal Eu soltei meus servinhos Pra tentar matar O dragão infernal Não deu E aí Vamos ter que tentar Se defender novamente Mas vai ser difícil Né Essa investida dele Que ia estar com O gigante ali Com toda a vida Vindo pra cima Da minha torre E aí ele soltou Aí pra finalizar Soltou aí Que ele não queria Brincadeira O foguete E conseguiu levar E conseguiu levar Minha torre Né rapaziada Mas aí a gente vai ter Agora que fazer Um contra-ataque E aí eu fiz Com o lava round Na frente Meti o baby dragon Que veio lá de trás Defendendo Mega servos Valkyrias E ainda coloquei Meus servinhos E aí a ideia É tentar bater Em tudo isso daí Com a bola de fogo Pra dar aquele dano top E clonar na sequência Será que a gente consegue? Não, não, não consegui Não Preferi não clonar Pra não gastar Porque ele veio Com muito bárbaro Ia chamar a atenção Nas minhas tropas E não ia adiantar muito Ele veio aí muito forte Com seis barbos E mais um gigante Eu coloquei meus barbos E acho que eu vou clonar Se não me engano Foi isso mesmo Clonei meus barbos Fiquei com oito barbos Joguei uma mega servo Tô com dois baby dragons Na tela Seguramos a investida aí E vamos nos defender Pra poder contra-atacar ali Na hora que vier certinho Com o lava round Rapaziada Vamos ver Será que é isso aí? Não, eu preferi destruir ali O quartel de barbos dele E aí agora sim Acho que é a hora do Lava round Rapaziada Foi lava round Atrás com certeza Eu vou soltar alguma coisa Pra poder me defender também E contra-atacar Joguei o baby dragon E agora é a hora De finalizar A batalha Com o servinho ali O mega servos Na verdade E aí já era né irmão Aí já foi pro saco Batalha vencida E vocês viram Que esse deck É muito forte É isso aí Finalizei com bola de fogo E vitória Pra esse deck Foi a segunda vitória Das quatro que eu tive Que eu tive com esse deck Rapaziada Então Tá comprovado Deck muito top Vou agora testar E vou tentar levar adiante E volto pra vocês Tentando mostrar Se eu ganhei O grande desafio Ou por onde eu fiquei Se eu fiquei na oitava Vitória Na sexta vitória Na nona vitória Na décima Ou se eu fiquei na décima Primeira Que dá muita raiva É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Uma dica de deck aí Deck aéreo de clone Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Já deixa aquele like Pra fortalecer E tá vendo esses dois vídeos Aqui do canto rapaziada Isso mesmo São os dois últimos vídeos Do canal Se você não viu ainda Essa é a hora De meter aquele view Aquele like Comentário Aparecendo um momento salve E aqui do lado Tem aquela bolinha A bolinha Clicou na bolinha Se inscreve agora mesmo No canal Não esquece de botar o sininho Tem vídeo todo dia pra você Tamo junto Um abraço Fui